Saudações, meus irmãos e minhas irmãs da família Leonística. Eu sou o companheiro Fabrício Santos, do Lions Clube de Manhoaçu, e nesse mês de janeiro de 2021, irei cantar pra vocês a música A Paz, do grupo Roupa Nova. Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz, já não se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão E estendendo a mão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como prece de criança Deve então Começar E outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe Que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão Dividir o pão Só o amor Mudar Muda o que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanta dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vem A lição Pro futuro Vem da alma e do coração Pra buscar a paz Não olhar pra trás Com o amor Se você Começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe Que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão Dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Desejo a cada um de vocês E todas as suas famílias Uma linda e permanente paz e amor Nos corações de todos vocês E aqueles que gostaram Me ajude aí no karaokê do Leão Dando um joinha E curtindo essa canção Que eu trago com amor e carinho Pra vocês, meus irmãos Obrigado Dizem Certo E center Fute